Fala aí amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e bom gente, no vídeo de hoje eu já estou aqui aparecendo com o meu cabelo molhado, natural mesmo porque eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação que sério, ela é muito, muito boa mesmo ela deixa o cabelo super hidratado e é uma das hidratações que eu faço assim no dia da semana porque de final de semana é outra e se você quiser ver vai estar aqui nos cards a rotina que eu mostrei pra vocês capilar que eu faço de fim de semana. Enfim, o nosso queridinho de hoje vai ser o feio de leite, gente, sério, ele é muito bom pra cabelos secos, danificados, sabe? Sim, mais ou menos. Tipo, sério, ele é muito, muito bom porque ele é rico em lipídios que é uma gordura que ela meio que vai dar pra você uma hidratação dos fios, sabe? Ela vai meio que recompor esse ressecamento que você tem, então é muito boa e assim, pra pessoas que tem esse tipo de cabelo que eu vou falar agora você vai ver muito mais o efeito. Não que as outras pessoas não possam usar, mas é mais pra cabelo crespo, ondulado, cacheado que tem o cabelo tipo colorido ou descolorido ou quimicamente. Tipo, que tenha química, sabe? O meu é os dois, meu cabelo ele é tão cacheado assim, só que como eu falei pra vocês eu aliso então eu tenho meio que o cacheado ou crespo, sei lá o que meu cabelo é, ele é um pouco de todos e o química, né? Porque eu tenho progressiva no meu cabelo, mas ela já tá saindo, porém ainda tem um pouquinho, né? Enfim, gente, então sério, é uma receita que dá super certo pro seu cabelo, creme de leite é vida mas eu vou mostrar pra vocês logo após essa introdução como que faz porque a gente não pode ficar só o creme de leite sozinho no cabelo, porque aí não dá muito certo, beleza? Então, gente, se vocês gostam que eu traga, assim, receitinhas, porque eu tô sempre mudando a minha sempre, assim, acrescentando coisa nova, descobrindo mais receitinhas se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer muito mais pra vocês, beleza? Deixa muito like, porque isso me ajuda ativa o sininho pra não perder as notificações e compartilhe com seus amigos que você acha que vai gostar dessa receitinha, porque o cabelo é secado, danificado Enfim, né? Vamos se ajudar, porque é aquele famoso Não corta, recupera, amiga No caso, eu cortei, me arrependi, quero meu cabelo de volta Então bora lá pra vocês verem como vai ficar essa receitinha Bom, gente, então começando, eu vou ir com o creme de leite Eu vou colocar duas colheres de sopa porém, como eu não tinha a colher grandona ali eu peguei essa pequenininha, por isso que eu coloquei quatro mas se você tiver de sopa, você coloca duas e também varia do tamanho do cabelo, né? Se o seu cabelo for maior, você coloca mais se o seu cabelo for menor, você coloca menos Depois eu vou vir com essa máscara de hidratação da Scala, que é bomba de vitaminas Ela é muito boa, gente, porque além de hidratar bastante ela auxilia no crescimento E aí eu vou colocar o dobro que eu coloquei de creme de leite Por exemplo, se eu coloquei duas colheres de sopa grande eu vou colocar quatro Como aí eu coloquei quatro da pequenininha eu vou colocar oito da máscara de hidratação Beleza? E como eu falei, varia do tamanho do seu cabelo mas sempre ao dobro E pra potencializar mais essa hidratação eu vou colocar esse óleo de alecrim mas você pode colocar o que você tiver aí tipo óleo de coco, azeite extra virgem óleo de gengibre, enfim e eu vou colocar uma tampinha E é basicamente isso nossa receitinha é super fácil e dá um resultado maravilhoso Gente, já voltei aqui com a minha receitinha pronta no caso ela está aqui Só que eu tive que molhar um pouquinho o meu cabelo porque enquanto eu estava fazendo, como eu falei pra vocês ele seca rápido por ele ser bem... não sei o que tipo é o meu cabelo porque eu sou meio assim... não entendo muito mas enfim, ele seca rápido E aí eu vou... eu já molhei ele um pouquinho mais e eu vou pentear aqui ó com vocês aí você tipo penteia bem o meu cabelo Gente, é sempre importante você começar pelas pontas porque aí não... como eu posso dizer? não danifica mais elas ainda mas meu cabelo como eu já... tipo, já tinha penteado antes ele não tá embaraçado eu só tô repenteando ó tá até fácil pra pentear, tá vendo? Bom, enfim então agora vamos pra aplicação você aplica do jeito que você quiser mas eu costumo dividir meu cabelo no meio aí eu prendo essa parte aqui e aí eu vou pegando daqui de trás e vou passando assim ó eu pego aqui embaixo e aí eu vou passando pra receitinha ficar bem tipo, parecendo um creme mesmo a aplicação dela é mais fácil eu só vou pegar um pouquinho assim na minha mão aí eu vou espalhar assim pra gente poder ir massageando o cabelo entendeu? e enluvando como algumas pessoas dizem pra ele ficar bem hidratado pra poder pegar em tudo eu começo assim mais por cima depois eu pego só mais um pouquinho e vou bem aqui embaixo assim ó pra dar mais consistência ainda nas pontas ó pra pegar mais nas pontas porque minhas pontas é um caso sério bom gente já terminei de passar e agora eu vou aplicar essa touca no meu outro vídeo eu acho que eu usei ela assim ó aí teve uma menina que comentou assim mel, você tá usando a touca errada então eu acho que é pra usar assim só que eu nunca soube direito pra que lado é pra usar então eu acho que é assim né gente comentem aqui se esse é o jeito certo eu só continuo fazendo errado peraí que eu vou prender meu cabelo e agora eu vou pôr a touca bom gente agora em relação a deixar eu costumo sempre deixar uma hora mas como hoje eu tô com pressa eu vou deixar umas meia hora uns vinte minutos mas quanto mais você conseguir deixar tipo uma hora vai ser melhor porque o resultado vai ser melhor ainda então depois que eu superar esses vinte minutinhos gente eu já vou lavar ele com um condicionador que eu esqueci de falar pra vocês mas antes eu lavei só com shampoo passei a hidratação e depois eu vou tirar com um condicionador mas isso é coisa básica né eu acho que todo mundo já sabe é uma etapa básica da hidratação então eu vou fazer isso aí depois eu só vou secar ele e pranchar e eu já volto aqui com o resultado final porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu também estou com pressa tá gente bom gente meu cabelo ficou assim na verdade eu vou ter que explicar pra vocês porque que eu tô tipo assim toda arrumada toda emperequetada minha sutiã tá aparecendo não olha e eu sei que você olhou hein ó não foi de olhada enfim é que tipo assim gente já é de noite eu gravar esse vídeo de manhã então eu já até fui pro rolê entendeu que eu ia mas eu deveria ter gravado né mas eu não gravei mas na próxima vez eu gravo gente foi sério foi muito engraçado mas prometo que na próxima vez eu gravo e assim eu tava muito atrasada como eu havia dito ela tava extremamente treinada então eu tive que deixar ainda metade do meu cabelo pra fazer na casa da minha amiga aí acabou que a gente também já tava atrasada lá pra ir então meio que não deu pra eu mostrar mas eu vou mostrar como tá agora gente porque sério ele fica super macio então compensa muito você fazer a sedatação sério fica muito macio mesmo ó eu não sei se agora ele já vai tá direitinho pra vocês verem mas sério fica muito macio eu gosto bastante dá uma leveza assim no cabelo muito boa e sério fica muito bom mesmo gente faça uma espiratação diariamente assim sabe que fica muito bom bom gente então é isso eu espero nossa eu tava falando super baixinho aí do nada eu gritei né mas enfim bom gente então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha se vocês fizerem comentem aqui se vocês gostaram se vocês aprovaram se deram certo beleza então também já aproveita e se inscreva aqui no canal gente deixa muito muito like ativa o sininho pra não perder as notificações beleza e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas seus amigos que você sabe que tem um tipo de cabelo que vai se dar bem com essa receitinha beleza então me siga no instagram que vai estar passando aqui na tela então é isso gente um super beijo e tchau até o próximo vídeo tchau